Esse é o bairro do Gabriel Paz O bairro mais apaixonado do Brasil Quando alguém está do nosso lado Tem que dar valor a quem se ama Senão a gente acaba sozinho Sem amor e sem carinho O coração reclama A sua foto eu guardei já faz mais de um ano Todo dia eu fico aqui me perguntando Quem será o outro alguém que está te abraçando? Quem será que está te dando o amor que eu não te dei? Quem será que está jurando as juras que eu não jurei? Quem será que está beijando a boca que eu beijei? Se voltasse o tempo Seria diferente Eu ia lutar pelo amor da gente Mas eu dei bobeira E não te dei valor E hoje eu sofro muito Sem o teu amor Quando alguém está do nosso lado Tem que dar valor A quem se ama Senão a gente acaba Sozinho Sem amor e sem carinho O coração reclama Quando alguém está do nosso lado Tem que dar valor A quem se ama A quem se ama Senão a gente acaba Sozinho Sem amor e sem carinho O coração reclama A sua foto eu guardei já faz mais de um ano Todo dia Todo dia eu fico aqui Todo dia eu fico aqui Me perguntando Quem será o outro alguém Que está te abraçando? Quem será que está te dando o amor que eu não te dei? Quem será que está jurando as juras que eu não jurei? Quem será que está beijando a boca que eu beijei? Se voltasse o tempo Seria diferente Eu ia lutar pelo amor da gente Mas eu dei bodeira E não te dei valor E hoje eu sofro muito Sem o teu amor Quando alguém está do nosso lado Tem que dar valor A quem se ama Senão a gente acaba Sozinho Sem amor e sem carinho O coração reclama Sem o teu amor Sem o teu amor Sem o teu amor